A CIDADE NO BRASIL 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 A brilhante é o fogo, o fã é o sol Succa-lhe cinco, eleva o acero A brilhante é o sol, que é o maluco O mestre sentiço, caralho, sonho, sonho, sonho O destino é o espérito, que ele não me desistiu O demônio, o daíl, o grandeza, o grandeza A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL